E sobre essa nova disputa no Chile, nós conversamos agora no Jornal da Manhã com o professor doutor Alberto Pfeiffer, coordenador geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Professor, seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Professor, gostaria que o senhor começasse falando sobre esses números. O primeiro turno, então, o CAST ficou em primeiro lugar com 27,91% dos votos, seguido por Boric, que conquistou 25,82% dos votos. Porém, historicamente, a direita nunca teve menos aí de cerca de 30% ou 35% nas eleições do primeiro turno. Por que isso acontece dessa vez? Porque nós temos uma eleição polarizada. O outro número que falta é o número dos que não votaram. A abstenção no Chile foi muito alta. O voto lá é facultativo. Esse eleitor indeciso, ele pode ser um eleitor que se decide por não votar. Então, o resultado da eleição não expressa a maioria da população chilena. Mas o fato de a direita não ter conseguido mais de 30% do voto no primeiro turno é um reflexo de um certo desalento devido à pandemia e à retração econômica que o presidente Sebastião Pinheira, que é o atual presidente, que é um presidente de direita, é um grande empresário, está no seu segundo mandato presidencial. Ele foi eleito primeira vez em 2010 e voltou agora em 2018, mas ele não conseguiu avançar com reformas ou com a agenda econômica que levasse ao Chile, para um processo de crescimento que contrabalançasse as demandas sociais da esquerda. Então, me alongando um pouquinho na questão, porque é necessário para entendermos o que acontece no Chile hoje, em 2011, houve muitas manifestações de rua, o povo reclamou da educação, que não era uma educação universal, gratuita, de qualidade, e depois houve uma grande revolta, já para 2017, 2018, 2019, no sentido de uma revisão do sistema de pensões, de aposentadorias, que no Chile, de fato, não funcionou bem, previdência privada, que empobreceu pessoas que não conseguiram formar a sua poupança própria. Houve um processo constituinte, foi mencionado na reportagem, há uma constituição nova, que tentou atender essa agenda, mas enfraqueceu o presidente. Então, uma parte do eleitoral de direita se decepcionou com as propostas de Pinheira, e por conseguinte, com as propostas agora de Castro. Mas, repito, o importante é identificar esse eleitorado neutro, esse eleitorado que está fora do processo eleitoral, a gente pode ter um resultado no Chile, que é um resultado da apatia, mais que um resultado da urna. Alberto, é impressionante chegar a 47% dos eleitores que não foram às urnas, ou seja, os dois candidatos são ruins, não me interessa participar do processo político, é a sociedade abrindo mão do seu direito, né, e abrindo mão da democracia. É, exatamente, é o drama democrático, é o drama, em primeiro lugar, da falência do centro, vamos lembrar que o Chile passou por um período de uma ditadura militar, com o presidente Pinochet, de 1973 a 1990, e ali foi um regime muito duro mesmo, o presidente Sebastián Salvador Allende foi morto dentro do Palácio Presidencial, em 13 de setembro de 73, assumiu o general Pinochet, foram 17 anos, né, até 1990, ele governou o Chile, mão de ferro, regime bem fechado, mas com muitas reformas econômicas progressistas, que colocaram o Chile no topo das nações latino-americanas em termos de desenvolvimento e crescimento, e de 90 a 2010, governou o Chile a consertação, que era um acordo de vários partidos, de centro, centro-direita, centro-esquerda, democracia cristã, social-democracia, vários presidentes, quatro presidentes se alternaram, o último foi a presidente Michelle Bachelet, bastante conhecida aqui no Brasil, só que, de novo, a consertação não conseguiu entregar o que a sociedade chilena queria. A sociedade sempre quer mais, isso é bom, mas às vezes essa insatisfação leva a um desencanto com a democracia, e é o que a gente está vendo hoje no Chile, um desencanto com o centro e um afastamento do processo eleitoral. O resultado vai ser um resultado que representará uma minoria da sociedade chilena, porque um candidato, o Boric, é um candidato de extrema esquerda, tem 35 anos, é deputado, foi líder daquelas manifestações lá de 2011, mas que tem propostas que são bem questionáveis do ponto de vista econômico, e atendem uma parte da população, quando falam em reforma estudantil, reforma do sistema de pensões, mas o que é preocupante é o aumento dos impostos, o aumento da presença do Estado na economia. Num país que conseguiu crescer, conseguiu se destacar no cenário latino-americano, inflação baixa, crescimento alto, alta produtividade, bom nível de renda, boa qualidade de serviços públicos, sistema de saúde é ótimo, o sistema de transportes funciona muito bem, tem oportunidades para todos, recebe imigrantes, tem uma questão de imigrantes também no Chile, mas o Chile é um país que tradicionalmente recebe imigrantes, que vem trabalhar, esse modelo está em risco com a eleição de Boric. Já o candidato Kast, que é um candidato, que alguns dizem de extrema direita, mas é um candidato bem conservador do ponto de vista dos costumes, pretende incrementar esse processo da inserção do Chile no mundo, da economia chilena no mundo. Vamos lembrar que o Chile é um país até na América Latina afastado, ele fica ali naquele canto dos Andes, lá no sul da América do Sul, é um país de 17 milhões de habitantes, é um país que depende muito das exportações de cobre e de outros recursos naturais, papel, madeira, frutas, no Brasil nós consumimos muita fruta, muito salmão chileno, muito vinho chileno, mas é uma economia muito pujante, uma economia muito moderna e que está em risco se houver uma mudança do enfoque da relação do Estado com o setor privado. E essa é a grande ameaça de Boric, e é isso que Kast promete continuar. Professor, alguns especialistas chilenos têm adotado, dizem, pelo menos que Kast tem adotado, uma postura muito parecida com a de Trump e até mesmo de Bolsonaro em temas como imigração, vacinação, mudanças climáticas e por aí vai. O senhor acredita que isso seja uma novidade no Chile, ou seja, um candidato com essas propostas, um pouco, digamos, claro, sim, de direita, mas uma direita um pouco mais progressista, diferente do que os pinochistas estavam acostumados? O Chile mudou muito. Olhar para Kast como apenas um herdeiro de Pinochet é um erro. O Chile progrediu, o Chile se tornou uma sociedade diversa, uma sociedade múltipla, acabou de ser aprovado o projeto de lei que autoriza o matrimônio universal, vamos dizer assim, que aceita todos os gêneros e sexualidades. Então, é uma sociedade muito católica, ainda é uma sociedade em que há uma presença forte de valores conservadores, mas Kast, ele representa essa parcela do eleitorado que é importante no Chile. Ao mesmo tempo, ele tem consciência de que é preciso avançar com certos progressos na agenda social. Agora, sem dúvida, ele vai manter a relação Estado-setor privado da maneira como está, quer dizer, bem separada e com o predomínio do setor privado como impulsionador da economia chilena, que é exatamente o que Boric pretende desestruturar, trazer mais Estado, mais intervenção no governo, mais impostos. Tanto que um dos motos da campanha, Kast acusa a Boric de querer levar o Chile para o caminho da Venezuela. Então, nesse sentido, tem uma similaridade, sim, em toda a América Latina de mostrar o grande fracasso que é o modelo venezuelano e os candidatos mais pró-mercado, os candidatos mais conservadores ou liberais, eles sempre demonstram que esse caminho vai levar à pobreza, ao sofrimento. E aí o Chile não vai ser um país de receber imigrantes, mas sim de exportar imigrantes, que é o que acontece com a Venezuela hoje. Alberto, quando a democracia perde ou ela enfraquece, aparece uma lacuna a ser preenchida. O povo chileno espera algum tipo de movimento ou a retomada de um governo mais firme, uma ditadura ou algo parecido com isso, ou é pura especulação? Não, isso é pura especulação. Kast não tem, primeiro ele não tem nem os meios para implementar um regime muito forte. Vamos lembrar que o Chile, se há uma dúvida quanto ao engajamento popular na prática democrática eleitoral, o Chile hoje é um país do ponto de vista democrático maduro. É um país que tem um sistema judiciário independente, tem um legislativo atuante. Bóric vem, é um deputado, tem 35 anos, é a idade mínima para ser candidato a presidente. Então, o sistema de balanços que a democracia oferece funciona bem no Chile, liberdade de imprensa, de expressão, as pessoas vão às ruas. Até demais, uma das queixas do Kast é quanto ao vandalismo de várias dessas manifestações que levaram à depredação do sistema de metrôs, de ônibus, que aconteceu em Santiago em manifestações passadas. Então, eu creio que não, que a agenda social chilena é uma agenda válida, melhorar a educação, melhorar o sistema de aposentadorias que, de fato, tem problemas sérios, mas é uma agenda que pode ser aperfeiçoada, seja qual for o presidente eleito. Não há um risco, assim, de se voltar a um regime duro, né? Fechamento de instituições, cerceamento de liberdades individuais. Outra coisa importante, o Chile é um país, tanto econômico como politicamente, muito integrado ao mundo. Ele depende muito do setor externo, das exportações e das importações. O Chile, as barreiras para as importações são mínimas, né? Então, o Chile não tem uma indústria muito pujante, importa bastante e exporta muito. Então, essa integração com o mundo, com os fluxos financeiros internacionais, é essencial para a manutenção da saúde, da qualidade de vida do povo chileno. Então, não há como, né? Hoje, qualquer fechamento de regime representa o isolamento internacional. Então, está muito claro, tanto para a Cássica como para a Boric, que não pode ser uma via a se adotar assim que assuma uma presidência. Professor, guardadas as respectivas diferenças entre os dois países, Chile e Brasil, fica muito difícil, em meio a esse cenário que a gente está comentando agora, não trazer um pouco para o cenário político que nós vivemos hoje no país. E aí, nesse contexto, eu gostaria de saber do senhor se, assim como no Brasil, os chilenos também estão disputando ferrenhamente aí, voto a voto, com esses eleitores de centro. O resultado do Chile, de alguma forma, pode mostrar alguma pista aqui para nós ou fazer com que nós aprendamos de alguma forma ou tenhamos, pelo menos, algum sinal do que podemos ver no final das eleições do ano que vem? Pode, pode. Assim como aconteceu no Peru recentemente. Lembrando que no Chile o voto é facultativo. Quer dizer, tem que disputar com o sofá ou com a viagem, né? É um pouco diferente aqui do Brasil, em que, em tese, é um voto obrigatório, em que as pessoas têm um engajamento maior de irem às urnas. Nós temos também uma história de participação eleitoral no plano municipal mais forte do que acontece no Chile. Lá, vamos dizer que a eleição principal é realmente no plano federal. Mas é um prenúncio, em primeiro lugar, ou é uma constatação, da falência do sistema de partidos políticos contemporâneos, como no mundo inteiro está acontecendo isso, das forças políticas tradicionais, que não conseguiram carregar agendas de alcance universal para a população e permitir que um centro moderado seja o predominante para a organização política e social da vida das sociedades. Então, puxar para os extremos o espaço vazio do centro leva a essa polarização. Pode acontecer isso no Brasil? Já está acontecendo, né? A gente tem hoje a perspectiva de uma polarização no Brasil, como aconteceu no Peru recentemente, com a eleição de um candidato de extrema esquerda, um sindicalista ligado aos professores, ligado a uma província do interior do Peru, e a sua contraparte oponente também foi para o segundo turno, né? Isso é interessante, estamos indo para segundos turnos, sempre para opções binárias, né? Em que se contrapõem alternativas muito diferentes, muito contrastantes. É uma característica. Trump, de alguma maneira, nos Estados Unidos também é isso. Ele opera fora dos partidos, e eu creio que isso está acontecendo no mundo inteiro. é a necessidade de dentro da democracia reencontrar maneiras da expressão da vontade popular que hoje não se baseia em partido, se baseia em tecnologia, em rede, em comunicação instantânea e democrática. A democratização da tecnologia e da informação traz como paradoxo o fato de que cada eleitor possa ser ele mesmo um partido, né? Ele é o partido dele mesmo, das suas preferências. E aí a tendência é polarizar, porque não aparecem opções de centro que sejam capazes de juntar todas as alternativas que as extremas enfatizam muito, né? Então, enfim, é um fenômeno em andamento. Temos que ver o que vai acontecer. O que vai ter de impacto, só complementando, desculpa me alongar um pouco, mas é na percepção quanto a América Latina e a América do Sul. E isso aí, para o Brasil, tem um efeito no sentido da atração de capitais, atração de investimentos, da nossa inserção internacional. Um fenômeno regionalizado acaba tendo uma certa contaminação. Quer dizer, a grande questão é, a América do Sul vai se venezualizar, vai se tornar mais tipo uma Venezuela, um país com uma presença do Estado, corrupto, em que a população, apesar do discurso coletivista, tem que se virar, né? Porque não há proteção estatal alguma. Ou se a América do Sul, a América Latina, vai seguir um modelo de um Estado que organiza as relações sociais, mas permite à sociedade e ao setor privado realizarem as suas agendas próprias, investirem, se desenvolverem. Essa é a grande questão. Nos microfones da Jovem Pan, nós conversamos com o Alberto Pfeiffer, coordenador-geral do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor. Obrigado, Alberto. Obrigado.